Antes do vídeo começar, quero falar que esse vídeo tem muito, mas muito spoiler sobre BoJack Horseman e Rick and Morty. Então se você não viu tudo sobre esses desenhos, pule essas partes que eu falo sobre eles. O tempo vai aparecer na tela. Músicas nos fazem rir, nos fazem ficar assustados e nos fazem chorar. E surpreendentemente, desenhos tem um forte poder de nos fazer chorar com músicas. Eu não sei se é porque eu sou um choro de merda ou porque é realmente triste, mas elas são sem dúvidas emocionantes. Então se prepara, deixa seu like antes de ver o vídeo, se confia na qualidade do canal, pegue um lencinho e vamos às músicas mais tristes em desenhos. Número 5, Two of Us Over at Garden Wall é uma experiência incrível e única. É um desenho que realmente se destaca dos outros, não por apenas ser curto, mas pelo clima do desenho, animação e o jeito que a história é contada te faz ficar interessado com o desenho de uma forma absurda. Além de claro, o fato do desenho é curto, só ter 10 minutos de duração por episódio e tem apenas 10 episódios. Então não tem muita desculpa para ver o desenho. Se assistir tudo de uma vez dá para terminar ele menos de duas horas. Esse desenho também é cheio de músicas, grande parte delas sendo do clima do episódio e alguma delas, ou até mesmo grande parte delas, são bem sentimentais. Eu falarei nesse vídeo da música Two of Us. Ela toca em uma cena do desenho em que Orte parece se apaixonar por uma menina. E é tão aliviante ver que algo deu certo na aventura deles logo depois de tudo dar errado, que te faz ficar emocionado. Mas não é só isso. E logo depois de tudo dar certo, dá tudo errado. Orte descobre que na verdade ela é amaldiçoada e atacada por ela. É uma cena de veras tristes e para quem já passou por algo parecido vai entender. Número 4 Christmastime is Killin' Us Essa música não é necessariamente triste, ela é na verdade bem pesada e assustadora. Um dos melhores episódios do desenho, Row, do North Pole, a música Christmastime is Killin' Us, rouba a cena por ser bem diferente de tudo que o desenho tem. O plot do episódio é que Stewie se revolta com o Papai Noel e resolve matá-lo, indo assim para o Polo Norte. O único problema que o Polo Norte tem, com toda a demanda de presentes que o mundo inteiro está fazendo a fábrica de brinquedos do Papai Noel, ela se torna bagunça. E o jeito de mostrar o quão merda ela está, é cantando a música dizendo que o Natal está matando o Papai Noel. Número 3 A Horse With No Name Ah, Bojack Horseman, um desenho que você assiste entre depressão logo em seguida. O desenho é bem filosófico, tipo, Bojack te faz pensar na tua existência de forma que sinceramente nunca vi outro desenho fazer. É um desenho que raramente vi alguém falando a respeito, e é meio triste porque o desenho é simplesmente sensacional. Tem personagens bem carismáticos e uma linha de história que é simplesmente sensacional. Porque no final de cada episódio, você quer ver o próximo, é incrível como ele consegue fazer isso. Ele já está na quarta temporada e está com planos de fazer a quinta, e cada uma delas tem 12 episódios. Você pode assistir, tem no Netflix. Mas voltando à música, ela não é necessariamente do desenho. Ela é na verdade da banda America, e com certeza é uma das melhores músicas que eu já ouvi. E tenho certeza que você que já jogou GTA Sandra já ouviu também, porque ela toca na rádio K-Dust do jogo. Ela é bem depressiva porque toca numa parte muito crítica e importante no desenho. Quando Bojack desiste de tudo e simplesmente pega um carro e foge do mundo de Hollywood pra uma vida mais simples. E cara, quando eu ouvi ela nessa parte, eu juro que eu fiquei com arrepios. Número 2 Ok, eu parei de ver Steven Universe, mas eu tenho certeza absoluta que quem é fã do desenho já soltou alguma lágrima com a música dos créditos cantada do desenho. É, eu sei, eu sei, eu sei que essa música sem voz toca em quase todos os episódios. Mas ela é associada com muitos acontecimentos e episódios do desenho. Isso nos faz ficar apegado a ela emocionalmente. E sinceramente, pra quem curte Steven Universe, não precisa falar muita coisa, né? Número 1 Mark Burr himself Se liga que essa parte vai dar um spoiler bem grande de Rick and Morty. Mas nessa altura do campeonato, não ter visto Rick and Morty mesmo com todo mundo do nada começando a falar do desenho. O que você tá fazendo aqui, mano? Vai assistir o desenho. Ah, ok, ok. De volta ao tema. Essa cena é bem chocante no desenho e te faz realmente ficar triste por tudo que o Morty passou ali. Nesse episódio, o Rick destrói o planeta Terra de um jeito impossível de retomar do jeito que era. E o jeito que fizeram pra que tudo volte ao normal foi simplesmente deixar tudo pra trás e ir pra uma dimensão e simplesmente não pensar naquilo. Rick, o que é sobre a realidade que nós deixamos atrás? O que é sobre a realidade onde Hitler curou o câncer, Morty? A resposta é não pensar nisso. Na realidade que tudo está bem e feliz, Rick e Morty daquela dimensão morrem. E Rick e Morty da primeira dimensão o substituem. E, é, o Morty tá enterrando o próprio cadáver. Todos os amados dele se foram e ele tá lá, em outro lugar, fingindo ser o que ele era acostumado. Enquanto isso, uma música começa a tocar e deixa a cena ainda mais chocante e triste. Te fazendo se preocupar com Morty e com o que o Rick tem feito com ele. Chorou com o vídeo? Eu sei algo que vai me fazer chorar, se você não deixar um like nesse vídeo. Obrigado de qualquer jeito por ter visto o vídeo até o final e até a próxima. Falou! 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 Amém.